Pessoal, vamos agora resolver um exercício envolvendo o caminho, está para isso. Vou pegar esse carinha aqui. Eu vou copiar uma especificação do exercício. Vou colar lá no Jamboard. Acho que não foi, hein? Não foi. Então, a gente vai aplicar o camis. Eu coloquei K igual a 1. Lembra que, novamente, é assim como K do K igual a 1. Evita, mas é mais para fins didáticos. Mas a gente já está cansado de usar o camis, ou exercitar o camis, porque a gente já teve uma aula só sobre isso. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, obviamente, ler o exercício. Eu vou usar o K igual a 1. Obtenho o centroid do grupo desses dados aqui. Depois eu vou ter uma entrada. A gente vai considerar que essa entrada é um outlier, cuja distância... Considere o outlier, cuja distância ocidiana para o centro do grupo seja maior ou igual a 0.1. E aqui ele está falando, considere o max para normalizar os dados. Tudo bem? Bom, eu já tenho... Eu vou utilizar um recurso, porque a gente não perdeu muito tempo fazendo isso na mão. Mas é muito simples fazer na mão. A gente já fez a questão de normalização na mão também. Primeiro eu vou colocar esses dados de treinamento que estão aparecendo aí. que é 100, 60, 50, 125, 61, 80, 120, 62, 50, 115, 6.000, 130, 6 e 100. Esses são os meus dados de treinamento, tá? Se eu pegar esses dados de treinamento, só para a gente ver, eu tenho que dividir pelo max, né? Dados treinamento.max Se eu colocar pelo eixo 0, eu tenho 130, tá? E 6.050, ou seja, eu tenho esses carinhas aqui, tá? O que acontece se eu fizer dados de treinamento dividido pelo... Por esse cara aqui, tá? Eu tenho justamente pegando cada elemento aqui, tá? Dividindo por esse, e esse dividido por esse. E esse dividido por esse, e esse dividido por esse, e esse dividido por esse, e esse dividido por esse. Tudo bonitinho, tá? E aqui eu vou ter o resultado, que eu vou chamar de dados padronizados. E eu vou colocar aqui, dados padronizados. Deixa eu só armazenar esse max aqui também, que eu tinha feito, ó. O máximo, que depois eu vou precisar dele para padronizar o outro exemplo. Temos aqui os nossos dados padronizados, tudo bem? E eu vou ter o novo exemplo, tá? Vou chamar de novo. Exemplo, tá? O novo exemplo é... 100... T10... 6.500... 6.500... Tem um carinha só. Tá? Vou colocar aqui novo exemplo para a gente ver. Ok, vou padronizar esse cara. Então, novo exemplo padronizado é igual a novo exemplo, dividido por máximos. Vamos colocar aqui o novo exemplo. Um novo exemplo para a gente ver, tá? Padronizado, cabeçudo. Padronizado. Perceba que o 6.500, ele passa um pouquinho do máximo, por isso ficou maior que 1 aqui. Mas beleza, tá? E agora, eu preciso calcular, tá? Fazer a média do grupo, tá? Poderia usar o caminho, isso com carinha igual a 1. Pegar o cluster centers, né? Como a gente viu. Acho que pode ser, pode ser, pode ser. Eu ia fazer na mão, mas... Para fazer na mão, é muito simples, tá? Eu tenho que, se eu quiser, calcular a média da primeira coluna e a média da segunda coluna, ok? Para eu calcular a média da primeira coluna, tá? Eu preciso somar todos esses carinhas aqui, tudo bem? Se eu fizer, ó... Dados padronizados, ponto, sum, axis, é igual a zero, tá? Ele fez a soma, tá? Dessa primeira coluna, só para a gente ver. Se eu retornar só a primeira coluna, ó... Dados padronizados, todo mundo, da coluna zero, ponto, sum, 4.53, etc. E se eu fizer a mesma coisa para a segunda coluna, 4.89, etc. Então, isso daqui é a soma de todo mundo, tá? Mas eu posso fazer a soma de todo mundo e dividir. Se eu colocar, só para a gente ver, len dados padronizados, ele dá 5, que é o número de entradas que tem no meu vetor, tá? Que é um vetor de vetores, cada elemento é um vetor, né? É o número de elementos dentro de dados padronizados. Então, se eu dividir isso daqui pelo len dados padronizados, eu estou tirando a média, certo? De cada um dos caras que eu divido esse pelo número de dados padronizados e esse pelo len de dados padronizados. Então, nesse momento, eu tenho o vetor médio. Vocês podem calcular na mão. E agora, eu preciso calcular a distância do novo exemplo para o meu centroide. Deixa eu chamar aqui de centroide. Centroide para vocês verem. Eu acho que eu já tenho, não precisa do pairwise distância, né? Eu posso calcular direto, mas já que está aqui, né? Vamos aproveitar. Pairwise Distance do meu novo exemplo padronizado. Vírgula centroid. Ele só vai dar um errinho aqui, que esse novo exemplo padronizado, ele precisa ser um vetor também, que é uma matriz, tá? Um array n-dimensional, desculpa. Tá? Então, eu vou colocar ele dentro. Na verdade, os dois precisam ser, né? Tá? Deu 0.08. Tudo bem? 0.08 é menor que 0.1, tá? Portanto, esse cara aqui vai ser um dado normal. Tudo bem? Mas, as mesmas continhas eu fiz aqui, vocês podem fazer na mão, caso preferirem. No dia da prova, vocês podem utilizar um recurso também para fazer, tá ok? Eu fiz na mão porque a gente já fez essa padronização, cálculo de centroide, etc. Nós já fizemos na mão anteriormente, mas é assim que a gente resolve este exercício, tá ok? Então, até mais. Tá? Obrigado.